Jeep Renegade vendendo muito bem pessoal, Jeep Renegade no segmento PCD realmente está com um número de vendas expressivo eu vejo aí pelas consultorias que a gente faz, o próprio consultor PCD que a gente está junto acompanhando volumetria de vendas preferência do pessoal, Renegade está mandando bem, viu até contato com os sessionários que a gente tem da Jeep que enviam as tabelas para a gente, o pessoal fala que a busca está grande e não é à toa não, a gente aqui no canal não fala bem de carro por conta de algum valor que recebe de concessionária tenta ser o mais franco possível com vocês, claro que algumas coisas são opiniões, mas aqui em questão de procura do Renegade é um fato está um carro muito buscado e aí na minha opinião é um carro que realmente entrega bem pelo valor cobrado eu não estou falando que é o melhor SUV que você tem disponível para PCD, isso daí vai de perfil para perfil muitos perfis podem entrar no Renegade e falar, pô isso aqui não me atende, que o carro é ruim, aquilo não atende porque eu preciso mas no contexto geral é uma boa opção e eu acabei de receber aqui a tabela de junho da Jeep referente ao Renegade para você que não sabe, a gente tem várias opções do Renegade disponíveis para PCD, não temos somente uma, a gente tem só PCD até a série S disponível aqui então me acompanha logo depois da vinheta, claro que eu vou focar com você na versão com todas as isenções que é a mais buscada, é a que mais interessa, que você tem isenção de IP, CMS, PVA mas eu vou comentar contigo também as outras versões, aqui te dá um panorama geral para você entender a diferença e ver qual que vale a pena para você, tá bom? me acompanha logo depois da vinheta o consultor PCD atende todo o Brasil, somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IP, CMS, PVA, RODIS e todos os benefícios da pessoa com deficiência nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD vamos direto ao que interessa, que são os novos valores vamos começar aqui pela versão 1.3 Turbo AT6 do Renegade que é a versão de entrada, que contempla aqui todas as isenções e o bônus de montadora de motorização aqui, para você que não conhece esse é o motor 1.3 Turbo é o conhecido GSE T270 esse é o código do motor se você quiser pesquisar depois do grupo Estelante é um motor bem potente, né, por ser 1.3 é 4 cilindros não é 3 cilindros, né e acionado por corrente de comando não tem correia dentada portanto, a manutenção dele acaba sendo menor a potência máxima dele é de 185 cavalos de potência que está acima de qualquer outro SUV disponível para PCD ele é o mais potente que a gente tem aqui dos carros com todas as isenções com 27.5 kg de torque lembrando pessoal estou falando aqui de carros com todas as isenções, tá câmbio automático de 6 velocidades com conversor de torque para muita gente não faz diferença o câmbio mas se você é mais curioso quer saber, é um câmbio muito bom tá no etanol o consumo dele é de 7.7 na cidade na rodovia 9 na gasolina 11 na cidade e 12.8 na rodovia vamos lembrar o seguinte esse é o consumo divulgado no cenário perfeito sem pegar subida, sem trânsito aquele caminho ideal com certeza quando você colocar peso no carro pegar subida liga ar dirige rápido esse consumo vai mudar e não vai bater com o que está sendo colocado aqui não tenha dúvida isso vale para qualquer carro quando você tem o consumo divulgado divisões até 60 mil km você vai gastar aproximadamente 5 mil reais é o valor aí que a gente costuma ter nesse tipo de modelo mesmo 0 a 100 que muita gente gosta quanto faz 0 a 100 desse carro turbo uma dureira 8.7 segundos pessoal que é muito bom a gente está falando de um SUV mas pesadão parrudo quadradão convenhamos não tem aerodinâmica nenhuma no Renegade não é o forte e mesmo assim 8.7 segundos é um tempo bom vamos falar sobre o tamanho do carro aqui comprimento total de 4.27 metros largura total de 1,80 uma altura que é da roda até o teto de 1,70 então é um carro alto claro o entre-eixos que é da roda dianteira até a roda traseira é de 2.57 metros porta-mala de 320 litros tanque de combustível 55 litros de capacidade peso total 1.468 quilos reboque aqui normalmente isso aqui é mais padrão mas vale falar você pode rebocar ou transportar aqui até 400 quilos vamos para a próxima parte aqui sobre os detalhes externos aqui você tem as rodas de liga 17 polegadas de liga leve pneu que ele utiliza é o 215-60 pneu largo DRL tem DRL no farol farol em LED tem câmera de ré em alta definição tem repetidor de seta no retrovisor e desembaçador e limpador traseiro pela parte externa aqui não tem muita novidade que a gente já está acostumado a ver parte de segurança tem 6 airbags 2 frontais laterais de cortina tem controle de tração e de estabilidade tem freio a disco nas 4 rodas nas dianteiras e nas traseiras com sistema ABS suspensão independente nas 4 rodas na suspensão multi-link e frenagem automática de emergência até determinada velocidade claro pela parte do conforto interior ele tem aqui a direção elétrica progressiva então é aquela direção elétrica que ela é macia quando você está na cidade e quando você pega uma certa velocidade na rodovia ela fica um pouco mais firme para você evitar acidentes tem piloto automático multimídia de 7 polegadas espanhol de instrumentos de 3.5 polegadas saídas USB para o motorista e no banco traseiro freios de estacionamento eletrônico vidros elétricos nas 4 portas on touch bancos em tecido e o acabamento do Renegade que é muito bom quando a gente compara com os concorrentes grande parte do acabamento em soft touch o preço público desse carro foi reduzido ele custa R$118,290 na cor preta se você alterar a cor você tem um leve acréscimo com isenção de PICMS na cor preta o modelo sai para você por R$102.900 e agora eu vou pedir para o editor colocar na tela uma tabela com os valores das outras versões do Renegade as versões acima dessa de entrada que a gente acabou de passar então só para você entender essa versão de entrada custa o preço público abaixo de R$120.000 então ela conta com isenção de ICMS e IPVA dentro dos estados que aderiram a esse teto de pelo menos R$120.000 mas tem quatro versões aqui que contam com isenção de IPI e um bônus são bem competitivas tem versões muito boas aqui só que você não conta com ICMS e principalmente você não vai ter isenção de IPVA pelo menos no primeiro ano que você comprar o carro porque quando você compra o carro você vai pedir isenção de IPVA ela é com base na nota fiscal então se o carro custou mais de R$120.000 não tem como você pedir isenção de IPVA naquele primeiro ano no segundo ano já conta com a tabela de valores venais então normalmente o carro desvaloriza vamos colocar R$10.000 até R$12.000 R$13.000 não é difícil se ver não é bem provável que isso aconteça então aí você tem versões que começam a se enquadrar dentro do teto aqui eu dei um exemplo bem otimista essa desvalorização pode ser muito maior tudo bem só de tirar o carro da concessionária como a gente sabe o carro zero ele já desvaloriza tantos por cento e aí no decorrer dos meses o carro vai depreciando isso é normal todo mundo sabe então você tem como fazer um cálculo estudar o carro depois na OLX ou abrir a tabela FIP mesmo e ver a depreciação do carro ao longo dos meses você já consegue fazer até uma previsão daqui a um ano esse carro vai estar custando menos de R$120.000 ou não ou só vai estar custando menos de R$120.000 depois de dois anos então vou ter que pagar o IPVA durante dois anos dá para fazer essas contas aí fica a dica para o pessoal que gosta de montar esses estudos nossa tabela a primeira versão é a Sport o motor é o T270 igual da versão de entrada ela é 4x2 não é 4x4 é o mesmo câmbio que a gente passou ganha alguns itens gourmetizados vamos dizer assim não muda tanto assim essa versão para de entrada mas muda bem o preço público R$143.990 sai para o PCD por R$115.429 então se você for ver tem uma boa diferença no preço final para o PCD tem mas não é uma diferença gigante o que mais pega aqui é o IPVA você vai ter que acabar pagando pelo menos no primeiro ano aí a gente tem a longitude já é bem mais completinha mesmo motor mesmo câmbio R$162.900 no preço público então foge muito do T220.000 para a PCD vai sair na casa dos R$129.000 a gente tem a Trey Hawk que é a série S mesmo motor só que agora é 4x4 a brincadeira já fica mais divertida aqui para quem gosta de carro 4x4 o preço público também acompanha essa mudança são R$187.990 para a PCD R$154.205 é um carro que ele foge bastante do teto de R$120.000 portanto só fica dentro do teto de R$200.000 que é de IPI e aí a gente tem a série S com teto 4x4 também R$196.990 no público para você PCD R$161.587 então a gente teve mudanças aqui na tabela da Jeep nessas versões aqui acima de R$120.000 no preço público a gente teve alguns aumentos no valor aqui e teve uma versão aqui que teve uma certa redução também essa tabela atualizada da Jeep para você ponto positivo a versão que é mais buscada que é com todas as isenções mantém a mesma oferta as mesmas condições para o pessoal que quer comprar com os benefícios fiscais não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e estamos juntos nós nos vemos novamente no vídeo de amanhã até mais